Um chinês foi preso hoje em São Sebastião após tentar subornar com um bolo de dinheiro fiscais da Vigilância Sanitária durante uma vistoria na pastelaria de propriedade dele. No estabelecimento que fica no centro da cidade, os fiscais confirmaram a denúncia de reutilização de copos descartáveis e também constataram outras irregularidades como alimentos mal acondicionados, produtos com prazo de validade vencido, sem identificação e nem procedência. Tudo foi descartado. A polícia militar foi chamada e o chinês encaminhado para a delegacia, onde foi autuado pelo crime de corrupção ativa em flagrante delito. O estabelecimento também será multado. A American Airlines assinou o contrato com a Embraer para a compra de 15 jatos e 175. O valor total é de 705 milhões de dólares. As novas encomendas devem começar a ser entregues em março do ano que vem. O pedido mais recente da companhia americana para 10 aviões havia sido feito em outubro do ano passado. A ocupação do prédio que pegou fogo e desabou no centro de São Paulo na última terça-feira era alvo de uma pesquisa realizada por uma socióloga da Univap. E o que chamou a atenção da pesquisadora é que apesar dos graves problemas de infraestrutura, os sem-teto cumpriam regras rígidas de convivência. Os detalhes do estudo foram divulgados hoje durante uma entrevista coletiva. A socióloga revelou em detalhes como era a vida dos moradores do prédio do Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, que desabou nesta terça-feira. Lidiane estudava a ocupação no edifício, antiga sede da Polícia Federal, mas que desde os anos 2000 passou a abrigar família sem teto. Os dados divulgados na coletiva foram coletados na visita que ela fez ao local em março deste ano. Um objetivo específico da pesquisa era traçar essa rede de sociabilidade entre migrantes, que a gente chama de internos, e migrantes internacionais. Então, como que eles se organizam? Quais são os espaços de solidariedade e disputa? Então, era esse o eixo do objetivo. Então, porque não ter casa para morar parece que é algo que vai unindo as pessoas, e aí independe se você é estrangeiro ou se você é nacional. Então, eu queria colher um pouco dessas histórias. Entre os moradores do edifício estavam estrangeiros e pessoas de vários estados do Brasil. A maioria, trabalhadores de baixa renda, como diaristas e ambulantes. O estudo analisava a relação entre os participantes do movimento. A professora também mostrou em detalhes como eram as condições da estrutura do prédio por dentro. E o que mais chamou a atenção dela é que, apesar do local ser muito precário, haviam regras rígidas de convivência. Cartazes como estes estavam estampados nas paredes de todos os andares. O horário de visitas encerrava às seis da tarde. Até as roupas dos homens e das mulheres precisavam atender algumas exigências. Os banheiros, a cozinha e a lavanderia eram de uso coletivo. A pesquisadora constatou que a construção também tinha muitos problemas pela falta de manutenção, como o acúmulo de lixo, as más condições do forro e infiltrações. Quando você começa a estudar uma ocupação, você tem uma série de pré-noções construídas pela literatura, pela mídia, pela sua vivência também ali de observar, de fofocas, de que é uma desorganização total e que é muito precário. Mas, de fato, quando você entra com esse olhar mais da pesquisa, um olhar que visa construir esse espaço, você começa a se atentar a essas regras e como que, de fato, era um espaço habitável. O prédio desabou durante o incêndio na madrugada do dia 1º de maio. Doze dos 24 andares eram ocupados por 317 pessoas. Quatro são dadas como desaparecidas. Lidiane conheceu uma das moradoras, chamada Selma, que auxiliou a professora durante a visita. Ela e os filhos gêmeos de oito anos não teriam conseguido sair do edifício a tempo. A pesquisa envolve pessoas, e pessoas não são números, como a gente tende a trabalhar dentro da sociologia, demografia. Então, assim, você se envolve porque uma relação de pesquisa é sempre uma troca entre o pesquisador e aquele que está sendo pesquisado. Então, nós temos o objetivo de construir junto com elas e dar visibilidade à questão, que era um dos objetivos. Então, a reação foi de muita surpresa. Você começa a ler e começa a entender, nossa, é o prédio que eu estudo. E aí, de fato, o movimento foi ir para o Largo do Paissandu e conversar com as pessoas e também fazer essa nossa ação individual, né? O que está precisando, como está precisando. O desabamento do edifício não impediu a socióloga de continuar o estudo. Agora, ela vai acompanhar como sem teto irão se reerguer depois da tragédia. Como que isso vai se dar, né? Eles vão se mudar para outros bairros. Eu vou conseguir manter, por exemplo, a minha relação de amizade, né? E no caso das crianças e dos adolescentes, isso sempre foi central, né? Ninguém quer sair do bairro ou do prédio onde não tem mais os seus amiguinhos, né? Então, eu vou tentar trabalhar um pouco e ir recolhendo essas perspectivas. A umidade relativa do ar caiu hoje a 40% em Taubaté e São José dos Campos. E segundo a Organização Mundial de Saúde, índices abaixo de 60% já são considerados inadequados. E a sexta-feira, olha, deve ser mais um dia seco. Veja na previsão do tempo. Na Serra da Mantiqueira, o frio típico do outono dá as caras logo pela manhã, com mínima de 9 graus em Campos do Jordão. À tarde, a temperatura sobe, mas não passa de 21 graus em São Bento do Sapucaí. Não há previsão de chuva. No Vale do Paraíba, podem ocorrer nevoeiros ao amanhecer. Mas, como diz o ditado, quando a neblina baixa, é sol que racha. O céu fica azul e as temperaturas sobem. Em Jacareí, Taubaté e Piquete, a máxima chega a 28 graus. No litoral norte, a sexta-feira vai ser de céu parcialmente encoberto, com o predomínio do sol e possibilidade de chuva no final do dia. Mínima de 21 e máxima de 29 graus em Ubatuba e Caraguatatuba. Hoje, fez sol em São José dos Campos e os termômetros atingiram 28 graus. Amanhã, o tempo firme continua e a máxima sobe para 29 graus. Em Guaratinguetá, a sexta-feira vai ser de sol entre poucas nuvens e vai fazer calor. 30 graus é a máxima prevista para a terra de Frei Galvão. Em São Sebastião, céu parcialmente encoberto, com o predomínio do sol, mínima de 21 e máxima de 30 graus amanhã. As quintas-feiras do mês de maio serão marcadas por diversas manifestações culturais no Centro da Juventude, em São José dos Campos. E quem está lá e traz os detalhes desse projeto ao vivo para a gente é o repórter Tiago Bezerra. Muito boa noite, Tiago. Boa noite, Rose, Márcio, todos que acompanham o Banho de Cidade, segunda edição. Pois é, é o Quinta da Juventude, falando o nome direitinho aqui, Quinta da Juventude, um programa novo que começa em São José dos Campos hoje. E vai aí levar cultura e esporte para os jovens. Sempre às quintas-feiras, das 7 às 9 da noite. Quem está aqui para contar um pouquinho mais sobre tudo isso para a gente é o James Domingos, assessor de juventude da Prefeitura. James, como que esse projeto acontece na prática e o que a gente vai ter aqui hoje, né? Bom, esse projeto acontece todas as quintas-feiras do mês. Cada quinta é uma atividade diferente para promover, para incentivar o protagonismo juvenil do jovem aqui da nossa cidade. Hoje, por exemplo, nós teremos batalha de MCs. É só o MC chegar um pouco mais cedo, se inscrever, que vai ser bem bacana aí para a criançada e a juventude trocar essa informação entre eles. Bom, a proposta é levar isso aí adiante, não parar, não ficar só nesse mês. O que a gente vai ter nas próximas quintas-feiras? Qual vai ser o programa a seguir? Isso mesmo, na próxima quinta-feira serão grupos de dança, na posterior serão apresentações de bandas e toda a última quinta-feira do mês nós teremos torneios esportivos. Então a juventude agora não tem mais desculpa. Quinta da juventude é só vir aqui para o Centro da Juventude, que estaremos a partir das 7 horas da noite para acolhermos. Tá certo, muito obrigado pelas informações, James. Então tá aí a dica, de graça, é só comparecer aqui no Centro da Juventude. Se você quiser, anota aí o endereço, Rua Aurora Pinto da Cunha, número 131, aqui no Jardim América, em São José dos Campos. Tudo de graça, levando esporte e cultura para os nossos jovens. De volta aí com vocês no estúdio. Valeu, Thiago, muito obrigado. Obrigada. Olha, em instantes aqui no Bande Cidade, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, as meninas do São José não conseguiram superar o Corinthians, mesmo em casa perderam por 2 a 0. E ainda conheço um projeto de São José dos Campos que, costurando imaginação com talento de bordadeiras voluntárias, está levando esperança para idosos e crianças hospitalizadas. Horas certas para você, 7 horas e 10 minutos.